Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu hoje vou-vos trazer uma sugestão, uma pizza de crojeto. Querem saber como é que eu faço esta receita? É só continuar a assistir o vídeo e já agora, se não é inscrito, inscreva-se. Vocês vão ver que vão gostar deste vídeo. Então, venham de ir. Então, vamos começar a fazer a massa para a pizza. Tenho 7 gramas de fermento seco para o pão e vou colocar uma colher de chá de sal. Tenho 300 gramas de farinha. São 150 ml de água. E agora vou deixar bater por 5 minutos. E agora vamos deixar a massa leudar por 45 minutos, a massa da pizza. Passaram-se 45 minutos e agora vamos esticar a massa da pizza. E agora vamos fazer a massa leudar por 5 minutos. Mete polpa de tomate. Mete polpa de tomate. Orégonos. Agora tenho aqui um suquinho. E agora vou colocar a mozarela. E meto o queijo ralado. Agora vou levar ao forno, a 15 minutos, na potência máxima do forno, tá? E esta foi a sugestão que vos trouxe, uma pizza rápida e fácil de fazer. Então, boa pizza! Despeço-me de vocês, um biguijinho. Fiquem todos com Deus, já sabem. Até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti